Pedi um anjo da guarda e Deus me deu você E essa felicidade eu não quero perder Não demorou muito para eu poder perceber O quanto tu és especial Por isso eu quero te dizer Que eu vejo um diamante quando olho para ti A vida pode tirar tudo de mim menos tu Posto és o tesouro, tesouro Baby és o tesouro Eu não quero te perder Eu vou te proteger e gerir Eu vou te cuidar e dar-lhe Eu vou me entregar e gerir de corpo e alma pra ti Eu vou te mostrar e trair que nem todos são iguais Não vou te trocar, pois nada no mundo tem o teu valor Se eu pudesse eu te emprestava os meus olhos e o meu peito Paravês e o que eu vejo e o que eu sinto E o que eu sinto Todos os dias vomitar Enquanto outro ver vivo Beleza nunca acabar Você é mulher da minha vida Você é mulher da minha vida Meu coração não tem nenhuma importância Eu não quero perder Posto és o tesouro, tesouro Baby és o tesouro Eu não quero te perder Eu vou te proteger e gerir Eu vou te cuidar e dar-lhe Eu vou me entregar e ganhar de corpo e alma pra ti Eu vou te mostrar e trair que nem todos são iguais Não vou te trocar, pois nada no mundo tem o teu valor E eu dedico essa música a todas as mulheres que sentem falta de um homem protetor O vosso homem um dia vai chegar É só terem fé Deus vai enviar um homem protetor E pra todas aquelas que já têm um protetor Eu vou te proteger e gerir Que seja pra sempre Eu vou te cuidar e dar-lhe Eu vou me entregar e ganhar de corpo e alma pra ti Eu vou te mostrar e trair que nem todos são iguais Não vou te trocar, pois nada no mundo tem o teu valor Eu vou te mostrar e eu vou me해서 Eu vou te dar o teu valor Eu vou te mostrar e eu vou te mostrar a segunda vez Obrigado.